MÚSICA 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 uma cidade diferente, totalmente diferente pra voltar agora nós fizemos a modernagem pras fotos ficar diferentes, vocês sabem que nós é problemático então tá aí, vocês já vão entender o que eu estou falando agora calma engatamos o conjunto dele, né que era dele, já é lá aquele que está lá no fundo vou desfilar na quatro patas olha os gurizada aí, ó chama agora eu vou em massa eu na quatro patinhas, pente baixa totalmente em fundo alto é o que eu te disse olha isso aí olha isso aí meu velho, quem vai estar aqui agora mais pesado um pouquinho, desfilando eu te disse vamos dar o grau, né mais arrancar cê é doido quem vai massa tá aqui é os guris, mano é, caminhão que vai na roça, tem jeito de entender não outra barreira, tá choveu ai rapaziada, se liga então, ó carrão no grau, velho, os meninos aqui lava na mão no sabonete bota muito lavador no bolso que lava no produto, hein ó esses aí ai 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 a roupa vai embora? vai dar o grau lá agora ó o farol alto e a bitola lá atrás? hã? ai eu disse uma bitola doida tu é joio? tu é joio? hã? vai parar no posto ai nós mesmos passamos o preenchimento não não é só passar a polícia ali calma, vai dar certo cê tá com medo? tô eles passaram pra lá, hein? passou não, calma é bom tentar a sorte ó meu patrão tá com medo o carro tá errado aí? ah, ele é Nutella, né? cê sabe, né? dizer que é pra nós andar rápido aí pra... não sei lá, tá com você, hein? tem que é pra nós andar rápido aí pra... pra acelerar que até com medo tá com você, hein? então vamos te jogar lá só passar a polícia pesada agora pra colocar vai dar certo vai dar certo a polícia só o coitinho então... então passei a polícia embora nas da polícia patrão aqui é, patrãozinho é, patrãozinho que chama é os gurias ai rapaziada está acontecendo aí estamos atravessando o tal do Ivo Boa a vida inteira, galera, onde o pessoal fica com medo de atravessar de noite Lugar de muito assalto Tanto tempo pra cá, não falei nos vídeos anteriores na vinda aqui Não tem muito não, né? Que eu, pelo menos, eu tô escutando, eu amo diminuída O pessoal tá fazendo os acostamentos aí, adicamente não tinha acostamento Tá aí, tá eu aqui na 4 patas, né? No caminhãozão amarelo, que vai ser o conjunto aqui uns dias Vamos levantar a frente do caminhão amarelo aí pro Choquitão rodar É... Vamos passar ele pro amarelo Vamos ter umas mudanças aí esse ano Ele vai ser, né? Isso aí, o Choquitão tá lá no FH É... Que era o conjunto, né? Vai voltar a ser o conjunto que usia E o cowboy provavelmente vai passar pra aquela ali De novo, né? Que antigamente ele rodava nela Chama É os guris Essa viagem foi um transformador de 24 pra 12 E três potências já, galera Minha comissão ficou tudo no som Tu é doido Botei pra cá o suporte, né? Tá valendo, né? Graças a Deus do caminhão não aconteceu nada O som foi estrupo, eu te disse Senhor meu Deus doido Bora lá, aí amanhã eu vou gravar um vídeo pra vocês Outro vídeo, né? O próximo vídeo vocês vão ver Nós rodamos de dia nas 16h aí Fechou, turma? Vamos aí, vamos Mais tarde eu vou gravar um pouquinho pra vocês aí Aí, rapaziada Vê se vocês estão entendendo Vendo alguma coisa diferente Só quem quiser dar um rolê na mexicana Tô no Volvo Tô de rolê de Volvo aí, ó É que o carro pra trabalhar é mais descansado Banquinho mais alto Porque o banco lá não vai dar Fica viajando não É só pra dar um rolêzinho Pra viajar longe Dói as pernas Aqui o cara tá passeando, véi 540 Tá com 10 mil quilos a menos que o outro lá Na quarto eixo Passeando eu te disse, meu véi Mas o freio motor desse caminhão aqui é doido demais É louco Barulhão grosso também, ó E é 540, galera 6x2 esse caminhão aqui Não barulha tão igual o Scania Esse é o SH Tão grosso Mas o freio motor desse aqui Isso é doido O freio motor desse aqui é o mais doido Tem Chama na cadraca, eu te disse Bora Mais tarde eu filmo mais pra vocês aí Aí, rapaziada Amanheceu o dia, ó Chama Agora vamos fazer uma cena aí Eu ia fazer uma cena aí doida aqui na pista duva Vocês botaram 300 É mal, Léo Não vai não, vai devagar Você pode ver a cena? Arraga o farol, estou para a esquerda, colocando a bolinha do farol Vitola doida Charma, amanheceu o dia, hein galera Eita carrão doido, senhor Vai parar ali para frente, ali para o Mike e tal, dar um tapa nas rodas, né Vem para tirar o SC grosso E aí, continua botando a pegada Rapaziada Rapaziada, como nós estamos na corrida aqui, devido ao acontecido aí que a gente atrasou um dia para carregar Não deu para nós passar no nosso parceiro Mike Pinturas, mas eu vou mandar um salve para ele aí Salve, Maikinho, te amo, meu velho Não fica triste, não Choquinho, nós vem na retaguarda ali e o Léo do BH Léo e o GFM Essa pedra, essa pedra é doida, cara Ai, ai Diz que tem outro acidente lá no Francisco, sabe Carreta de combustível Tomou lá e disse que está uma lambreca Lá e não tem sempre visão de liberar Vamos ver se o senhor está indo a chegar lá Já tirou o choquinho lá no fundo Ai, Jesus Não vou passar aqui, se não vai me alcançar Carreta de combustível Nós iremos juntos, né Tá, rapaziada, aí nós deu um grau nos carros ali no Tatinho Na meia sola, né Lá vem a minha gabina A traseira da carreta E as rodeiras Né Para nós pegar a pista agora Que deu uma amenizada Mas agora mesmo chove de novo É doido Bora, estamos jogando então Em busca do descarregamento Um pó do prejuízo No Montes Claros É os guris Chama na catraca, Chuck Norris Ae, bora se jogar então Milagre na dianteira E o couro comendo Na maciota Tá carcado de peso, né Então tem que ser de boinha Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti